Olá, tudo bem? Começamos mais um encontro para a família. Empatia, algo simples, mas muito eficaz para reconstruir o relacionamento familiar. Acredite, enquanto nós estivermos no barquinho da nossa família, nós temos segurança. E no mar revolto da vida, nós podemos contar com tantas pessoas, mas não podemos abrir mão dos mais próximos, a nossa família. Começamos agora mais um SOS Família, levando até você uma palavra de esperança e de paz. SOS Família, um farol para quem procura um porto seguro. Se fala muito a respeito da empatia, que significa se colocar no lugar do outro, para ver a partir do olhar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Tentar se contextualizar no lugar onde o outro está. Toda pessoa empática, ela é mais calma, ela é mais agradável, de fácil relacionamento e principalmente compreensiva. Por quê? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu passo a tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Ou melhor, como o outro merece ser tratado. Então, empatia é você pensar antes, é você se colocar no lugar do outro para depois falar e agir. Hoje mesmo, estava indo para um compromisso e na minha frente havia uma mulher de moto. Parece que ela não estava preparada naquele momento para pilotar. Então, ela estava muito insegura, muito devagar. De vez em quando a gente via que ela fazia até assim. E eu atrás dela, eu com pressa, eu tentando cortar e não tinha como cortar. E ela dando umas rabiadas. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? Mas peça a mulher, eu vou te contar, mas está complicado. Isso foi um tempão. A rua que eu estava, ela é mão dupla, então não dá para você cortar, porque tem muito carro. Lá na frente, a rua tem duas faixas e tinha um sinal. Ela vai para a direita, eu paro e o vidro do meu carro estava aberto. A hora que eu olhei, ela disse assim, Padre Christian, foi Deus que mandou o Senhor agora. Reza para mim. Eu tirei carteira, eu preciso trabalhar de moto, mas eu tenho muito medo. Eu estou aqui porque eu preciso. Pede para Deus me abençoar. Falei com ela, não, fica calmo. Você vai conseguir. É, gente, foi um tapa de luvas que Deus me deu. Aquela mulher na frente do meu carro, devagar, um pouco descontrolada, era alguém que precisa trabalhar. E que está ali não porque ela desejaria, é força da vida e da situação para que ela possa sobreviver. Padre, reza para mim. Eu tenho uma dificuldade enorme de andar de moto. Eu tenho muito medo. Neste momento, eu exerci a empatia. Eu me coloquei no lugar dela e vi que se eu estivesse ali, eu gostaria que atrás de mim houvesse o motorista mais paciente, mais compreensivo e mais tolerante. Me despedi dela e com certeza ela estará nas minhas orações e ela vai vencer. Esta história é para você aplicar na sua família. Quando você olhar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido, para a sua esposa, antes de você criticar, julgar e cobrar por eles estarem fazendo ou não o que você esperava, exerça a empatia. Se coloque no lugar do seu pai, se coloque no lugar da sua mãe, se coloque no lugar do seu irmão e você verá que não é fácil ser quem eles são. Quando você, na sua família, exerce a empatia, você entende que o nervosismo do seu pai é cansaço depois de um dia de trabalho, que a ausência da sua mãe é uma tristeza, é uma depressão, são questões que ela ainda não conseguiu responder para ela mesma. Que a pirraça do seu irmão ou da sua irmã seja talvez vontade de se relacionar, seja carência ou chamando a atenção. A empatia pode mudar o nosso relacionamento familiar. Então aqui está o seu dever de casa. Antes de julgar alguém, antes de condenar alguém, antes de reclamar de alguém, exerça a empatia. Se eu estivesse no lugar do meu pai, no lugar da minha mãe, no lugar do meu irmão, como eu gostaria de ser tratado nesta situação. Você verá que a empatia irá num curto espaço de tempo levar para a sua casa muita paz, muita harmonia e muita bênção de Deus. Deixe o seu comentário. Leia este pequeno texto anexo ao vídeo sobre empatia e comece agora a exercer este presente para toda a sua família. Porque alguém que vive e exerce a empatia se torna verdadeiramente um presente para todos que o rodeiam. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Favorite, deixe o seu joinha. Isso ajuda muito o YouTube a compartilhar este vídeo. Toque no sininho para que você seja notificado dos outros vídeos. Deixe o seu comentário. Eu quero saber como você pretende exercer a empatia dentro da sua família. Estou também no Telegram, um canal de mensagens exclusivas. É lá no Telegram que você terá um contato mais íntimo comigo. Então vá até o Telegram, acesse o meu canal e se torne um membro. Padre Christian Shankar. Devemos usar todos os meios para evangelizar. Este é o nosso encontro SOS Família. Levanto até você uma palavra de esperança e de paz.